Música Música Koga е викенд, тоа значи дека е време за забава и релаксација, па затоа одново ви посакувам Добре дојде во нашето ново издание на FANPIT. Овој пат започнуваме со спортски дух, заради тоа што вчера на нашиот главен град му се спучи еден од најубавите и најмасовните спортски настани. На Скопскиот маратон овој пат участвува над 12.000 чесници, а и Телевизија 24 таму имаше своја екипа. Еве како си поминав? Музија 24 таму имаше своја штоја штоја штоја. Ааааааа 안돼сенцесцеја, Nothin' else matters now, you're not here So where are you? I've been callin' you I'm missin' you Where else can I go? Where else can I go? Chasin' you Chasin' you Memories turn to dust Please don't bury us I got you I got you Chasin' you On the TV 24-year-old, you have a team Guys, you are the most important one But you're not ready to... Where are you from? I don't see you If you don't see me You don't have a girl, you don't have a girl I don't know what you're doing You don't have any sports training? How do you do? This is the most important training in Jungleano And it's a great marathon You're gonna be able to do that I'm going to go to the gym So I'm going to try to do it Tell me how to do it Tell me how to do it I'm going 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 to go down I'm going down I'm going down And I'm going down And then I'm going down And I'm going down And we're going to do it We're going down And we're going to do it We're going down And we're going down Como se você tem a ver? Se você não sabe se tem que é difícil de sair aqui na ponta, a qual você faz? Como você faz ajuda? Vemco Filipo. Vamos se serem juntos e vamos poder ver o fim. Obrigado! Tchau! Vamos, vamos ver! Tchau, tchau, tchau! Não vai ficar mais. Não vai ficar, Maia, para nos dizer como se você está preparando o maratão. Eu sou um dia todo o treino, um dia todo o meu dia. E com um dia mais bonitinho, eu treinou. Sim. Você está trabalhando quando você está na trca, maratona e algo assim? É só um tempo. E assim, profissionalmente não é o meu primeiro passo. Diga, como é o Timo na TV24? Você acha que você está fazendo isso? Sim. Muito bem. Você está vendo que eu só estou falando sobre isso. Estou trabalhando em novos. Não são todos os novos 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 novos, mas... Os melhores são. Dream Team. Você está olhando para a gente. Dali é difícil. Não tem problema. Dali é difícil. Dali é difícil. Não tem problema. Eu acho que os novos 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 e os dão atrás dos novos novos. Você está com o 5 km? Você está com o que não precisamos. Eu acho que esse trca vai acabar com um bom tempo. Eu acho que se não posso continuar com o que alguém quiser me ajudar. Você pode me ajudar uma vez mais? Você está com certeza? Sim. Dali é difícil? Eu vou me dar um medalista Tchau. 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 Sim, é muito fácil. Você sabe o quanto tempo você sape no fio? Não, por 31 minutos. Por 31 minutos? Você pode fazer o caminho prazo na busca de um pouco mais de trânsa? Sim. Sim. Dravam, diz-me, quantos anos você tem? 9. 9 anos. Primeiro você sape na skopsy maratã? Não, a segunda vez. Na trânsa de 5 km? Sim. Diz-me, é difícil ou difícil? Não, não é difícil, não é difícil. Você tem um auxílio? Com... Com a minha mãe. Você está preparando a maratã? Não. Não. Você está preparando a maratã? Sim. Obrigada. Vamos lá. 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 Seu partido continua. Vamos lá. Veja quem vou andar? Vamos lá. Agora vamos lá. Seu tombolo. Seu tombolo. Seu Turno no depth-delement é muito boIteiro. Para�isono não tem mais de inmigول do ant Geg Raum. A primeira vez, o terceiro de Makedonça foi o maior número de 3.2. A primeira vez, eu tive mais mais de gos, e é preciso que eu gostaria, porque as vezes mais de liga a gente vai dar o grande nível. E eu estou muito feliz por que as vezes mais de liga que participam no seu lugar. Tem alguma coisa interessante que vêem, não sei, transparentes, ou outras outras coisas que podem ser mais importantes? Sim, tem uma equipe de equipe, principalmente com os musicais que estão sendo realizados, tem uma equipe de equipe que dá apoio, por exemplo, tem uma equipe de equipe que se torne com estiropor, ou não sei, tem uma coisa interessante, transparente, e a gente se vê que muitos pais, com os 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 pais. Obrigado por todos vocês. Obrigado por todos vocês. Obrigado. 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 E me ajudou a ajuda de organizadores de nós, SmartUp, que eu sou. Eu tive um grande ajuda de Udnicev, um grande ajuda de nossos voluntários, de outros. E eu tive um grande ajuda de nossa mentor, que conhecemos na trabalho de trabalho, Goraz, e que nos ajuda e ajuda a tudo para todo o projeto, como se desenvolva, para nos motivar, para nos motivar, para o que precisar, para o que, para o que, para o que. E aí, eu sou Mamra Niçina, doge em um tecido de Nikola Kare, momentalmente 3 anos. Eu acredito que a nossa aplicação é anonimna, isso é um grande significado. Quando eu estou fazendo uma enquete, fazendo uma enquete, fazendo uma enquete, eu me lembrei com os nossos vrstos, como eles usaram, e, com certeza, um grande número de doutores de nós, mas ninguém tem, onde eles se escrazem, porque eles não têm lugar para eles, eles têm mais diferentes telefones, eles não são um grande delas, não são um grande delas, não são emocionais. Mas, por isso, nós resolvemos fazer uma aplicação, que, na verdade, dá uma ajuda para os nossos escolas, onde todos os escuelos usamos aqui, porém, porém. E quando alguém conhece uma experiência, ele pode dar uma ideia de como alguém conhece uma ideia. Há bastante da Europa e da Balkana, de todos os Estados Unidos, 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 de todos os Estados Unidos. Atenção do Brasil, de todos os Estados Unidos, de todos os Estados Unidos, Eu sou Dancha Petrujewska, tenho 19 anos e eu estou na Estrena do Ucidiço, em Pancarsovski. Ele me disse que ele tinha um estenamento, e nós não sabemos por que ele vai ver o estenamento. E todos os Estados Unidos eram muito sérios. Nós nos estivemos descoitos. E o Benjamim, quando eles me informaram, e eu estava no sentido, e eu estava no sentido. E não me lembrou. Não me lembrou. Só que no restante, ninguém não tinha reação. E eu repetiamos, e eu repetiamos, e eu estava no sentido. E eu estava no sentido. E eu estava no sentido. E não sei, para que ele me useu para promosión, para asasais, e para asasais. Só que asasais, para asasais, para asasais, e para o nosso país, e para asasais. Agora, estamos trabalhando para o aplicativo melhorar e mudar o aplicativo. Agora, a gente vai se desigar e vai ter novos trabalhos para ela. Nós nos esperamos que até o ano passado, não é finalizado, mas que possamos fazer um tipo de desenvolvimento que possamos fazer o aplicativo para o país. mas para o finalismo não somos seguros. Antes de recebermos os 20 mil dólares, antes de recebermos os primeiros, tudo isso me diz que realmente é preciso aqui. Não só aqui, porque é algo que pode ser usado, não só para os filhos, mas para os filhos e para os filhos e para os filhos. Todos os filhos podem ser usados, mas não é preciso. É muito bom que sou uma coisa do isso e que podemos fazer uma mudança no mundo. É muito bom. 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 É muito bom.